Há muito tempo eu cometi um pecado. Eu fui fraco. Você estava possuído. Não era você. Eu deixei acontecer. Bem-vindo, Padre Peter. Não é todo dia que recebemos a visita de um santo? Eu não sou um santo. Você tem nos ajudado há 18 horas. As pessoas daqui te amam. Manuel, isso é água benta. Padre Michael, você veio... Se conseguir ir até o inferno, consigo chegar no México. Estamos com um problema com a Eterna. Ela precisa de um padre. Ela pediu por você. Balban está tentando possuir você. Parece que Deus está me punindo. A Páscoa trará um milagre. Como? Ressurreição. Eu peguei muito. Salve-a. A culpa é minha. Hora de brincar, crianças! Não existe espaço para Deus e o diabo no mesmo corpo. Venha a nós, o nosso reino. Seja feita em nossa vontade. Assina a terra como o inferno. Como farei isso? Não acreditando que Deus está com você. Mas acreditando que você é Deus. Seja feita em sua vida. Seja feita em sua vida. Seja feita em sua vida. A CIDADE NO BRASIL